Olá minha gente, hoje eu vou falar um pouco da parceria que eu fiz com a loja do profissional que é uma loja virtual que tem vários produtos e equipamentos para a turma que é profissional do ramo de limpeza, de estofado, limpeza de piso, dentre várias outras coisas aí, tá ok? Mandou essa caixa aqui, tem os produtos, mandou pelo SEDEX, tem vários produtos aqui, olha como por exemplo esse limpo a piso aqui, olha tem outro aqui, olha, tem esse aqui também, olha todos esses materiais ele vende lá na loja do profissional, certo? Então ele mandou essas amostras aqui para eu poder fazer alguns testes então eu vou fazer alguns testes aqui no meu piso aqui da minha casa, certo? que tá bem feinho, bem detonado ali além de ser de produto de uso profissional, eles são do que coisas que tem o melhor no mercado que são marcas renomadas aí, como por exemplo, Renko e também a Spartan, né? que são fabricantes bem conceituados aí nesse ramo de produtos aí na linha profissional, tá ok? Quem já tá me acompanhando há um certo tempo aqui no canal já deve ter percebido que eu procuro fazer as coisas aqui com responsabilidade, certo? Sem nada de papo de vendedor, nem aquela coisa fantasiosa com truques de câmera, truquezinho daqui, coisa misteriosa não, aqui o negócio é o mais real possível, tá certo? aí, como é que vai funcionando essa parceria? o Tiago, da equipe lá da direção, ele consegue com os fabricantes algumas amostras, alguns materiais deles envia para mim, certo? eu faço esses vídeos usando o produto de acordo com cada situação eu vou supor, para remover a ferrugem de um piso, para remover uma mancha de ferrugem apenas para remover sujeira pesada, certo? esse tipo de coisa e vou fazer, faço os primeiros testes e faço os vídeos mostrando aquela situação e a demonstração do produto para vocês tá ok? e coloco um link com um cupom de desconto de 5% na descrição do vídeo se você assistiu o vídeo, aí viu aquela situação gostou daquele produto, você acha que aquele produto ali vai resolver o seu problema que aquele problema que eu estou mostrando no vídeo é mais ou menos aquele problema que você tem você acredita que não, aí resolve, pronto se você gostar daquilo ali, você clica no link aí é direcionado lá para a loja virtual, lá da loja do profissional você olha lá, aí lá você tem outras informações você pede informações lá, que o pessoal lá é altamente atencioso quanto isso aí não se preocupe não aí você pega mais algumas informações com ele, lá vai e se você gostar, se você comprar esse produto aí você tem 5% de desconto, tá certo? nessa compra e aí você deve imaginar, esse negócio está bom demais essa história está muito bonita, isso é papo de vendedor não é, minha gente, isso não tem nada de enrolar aqui não de cara eu estou ganhando o material que o Thiago está enviando para mim eu estou ganhando visualização dos vídeos aqui que eu estou fazendo eu estou ganhando a ferramenta para poder fazer esse vídeo sem esse material eu não tinha como fazer esse vídeo então com isso eu ganho esses vídeos, ganho visualização, ganho inscritos ganho credibilidade, já que isso aí não tem nada de enrolada é tudo feito com transparência, tudo feito bem direitinho do jeito, no estilo como os vídeos que vocês já são acostumados a ver aqui no canal, tá certo? e também eu vou ganhar como uma espécie de programa de milhagens se vocês gostarem dos produtos e forem comprando eu vou ganhando pontos lá no site e com isso aí eu posso de repente ganhar alguns produtos lá para de repente fazer um sorteio entre os inscritos tá ok? e eu fico ganhando também, eu fico recebendo esses materiais, como se eu for para lavar sofá eu vou lavar o meu sofá e mostro para você como lava o meu sofá tá ok? então o sistema é esse aí aqui não tem nada de enrolado, tá joia? bom minha gente, agora eu preciso testar mais pesquisar mais para ver como cada produto funciona em cada situação tá ok? para poder produzir esse material aí sem essa coisa de propaganda nem essa coisa do camarada que vai lá limpar o piso da casa de um cliente não realmente é uma situação real apenas eu vou registrar isso aí para mostrar para você tá ok? para compartilhar com você uma coisa que faz parte da minha vida como as coisas que funcionam aqui no canal tá ok? então valeu fica atento aí para não perder nada valeu, tchau!